O Papa João Paulo II pode ser proclamado santo já em outubro. Foi o que declarou um arcebispo polonês que é secretário da Congregação da Causa dos Santos no Vaticano. Em entrevista a um jornal italiano, ele disse que é verossímil que o novo Papa declare João Paulo II em tempo rápido. Isso em parte seria possível por causa da aclamação popular recebida pelo Papa na semana passada. Milhares de pessoas gritavam na Praça de São Pedro durante o funeral. Parecia a aclamação dos santos na igreja antiga, disse o secretário ao jornal italiano. Tumores que desapareceram, cegos e inválidos de nascença que se recuperaram e vozes que voltaram. Esses são alguns dos milagres que já começaram a aparecer. Porém, de acordo com a Congregação da Causa dos Santos, não haverá uma proclamação imediata do Papa como santo. Antes disso, é preciso juntar a documentação adequada para que o processo seja levado em frente. Mas em outubro próximo se reúne aqui em Roma o sínodo dos bispos. E esta, por exemplo, poderia ser uma ocasião justa para uma proclamação nesse sentido, disse o secretário polonês, segundo o jornal italiano. E para este sacerdote é o que vai acontecer. E é preciso lembrar que no caso de Madre Teresa de Calcutá, o próprio João Paulo II autorizou que o processo começasse antes dos cinco anos após a morte. As regras da igreja, no entanto, prevêem que, para uma pessoa ser proclamada santa, é preciso documentar dois milagres feitos por ela depois de sua morte, para então iniciar o processo de beatificação e outro para o de sua canonização. Agora, é esperar para ver. Aplausos 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 Aplausos